Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E te pedimos, ó Deus, novos começos, novas portas e muita saúde. Também oro para que o Senhor coloque força em nós, nos dê força, Senhor, nos dê ânimo, nos dê graça e libera do teu favor. Te pedimos o teu favor, oramos pelo teu favor e que o Senhor derrame abundantemente do mais do Senhor sobre a nossa vida. Libera do mais do Senhor sobre a nossa casa. Libera do mais o Senhor sobre nossos projetos. Consagramos tudo a ti, ó Deus. Consagramos cada coisa que o Senhor colocou nas nossas mãos. Talentos, dons, projetos, sonhos, recursos. E te pedimos, abençoe, Pai. Abençoe, nós queremos o teu favor, reconhecemos a tua graça, reconhecemos o teu favor e te pedimos, libera do teu toque. Toque, Pai, e tudo se transformará. Toque, Pai, e sabemos que dará certo, que será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar sobre o favor de Deus. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, favor de Deus sobre mim. Escreve aí, favor de Deus sobre mim. E sabe por que eu estou pregando sobre o favor? Tem uma passagem que é Efésios capítulo 3, no verso 20, que diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, preste atenção, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus libera um favor de tal maneira sobre a vida daquele que crê, que ama a sua voz, que caminha com ele, que busca intimidade com ele. Deus libera tal favor sobre essa pessoa que ela se diferencia. E aquilo que ela poderia conquistar no natural, com o favor de Deus, ela conquista muito mais. Aquilo que você poderia fazer no natural, com o seu esforço, com a sua capacidade, com o favor de Deus, você vai além. É esse mais, é esse favor aqui divino que nós precisamos orar e buscar na nossa vida. Quando você pega a vida de um homem de Deus na Bíblia, você olha para Gideão e você vê que Gideão era um homem que estava se escondendo dos seus adversários, porque estava malhando trigo no lagar. Israel estava sendo atacado. Israel estava sendo pressionado. Havia uma opressão sobre Israel. Deus então vem a Gideão, visita Gideão. Deus dá uma palavra para Gideão. E Gideão consegue fazer um feito extraordinário, que é expulsar os inimigos de uma nação. Um homem, um homem levantado por Deus, para com 300 homens, ter vitória sobre um exército, sobre uma nação adversária. O favor de Deus faz com que as coisas se tornem mais fáceis. O favor de Deus faz com que você tenha resultados diferentes. Nós temos que reconhecer esse favor e pedir a Deus, para Deus liberar o seu favor sobre a nossa vida. Tem coisas que não é no muito fazer, não é também no tão bem fazer, ainda que você tenha que fazer e você tem que fazer tudo com excelência. Mas não se trata disso. Se trata de Deus colocar a mão. Eu já vi muitos cultos, já presenciei, já estive em muitas reuniões e eu vou lhe dizer o culto mais diferente de todos. Não é o que a palavra é melhor pregada. Não é o culto onde o louvor parece que o céu está dentro daquele lugar, não. O melhor culto de todos é o culto onde Deus está presente, onde sua presença é sentida. Onde milagres acontecem, mesmo sem orar, mesmo sem orar, os milagres acontecem. E sabe por quê? Porque Deus está ali, Deus está ali, Deus está se movendo. Já teve escolas de profetas que a presença de Deus era tão gloriosa que as pessoas dentro do hotel eram tocadas por Deus na madrugada. Teve até um caso em uma das escolas de profetas que uma pessoa, ela entrou para o quarto e ela foi tomada pela glória de Deus. Ela passou a madrugada inteira orando e ela, sabe, teve dificuldades de ir pela manhã na escola de profetas porque Deus havia tomado o quarto dela com uma glória. Tem gente, tem gente que estava vindo para a minha escola de profetas, dentro do ônibus, foi batizado no Espírito Santo. No aeroporto, foi batizado no Espírito Santo. Tem coisas que, sabe, quando Deus quer fazer, quando a presença de Deus está, é um favor, é uma coisa diferente. As coisas se tornam diferentes. Tudo muda. Parece que a pregação está melhor. Parece que você entende melhor. Parece que você, sabe, está sendo levado a um nível maior de comprometimento, porque quando o favor de Deus e a presença de Deus vem, as coisas mudam. As coisas são diferentes. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos desse muito mais abundantemente. Além do que pedimos, além do que pensamos, estamos pedindo por coisas materiais, estamos pedindo pela nossa casa, estamos pedindo pelo nosso futuro. Mas nós temos que pedir a Deus para Deus nos surpreender. Nós temos que pedir a Deus porque a nossa visão de vida nem sempre vai ser a visão de Deus. Você vai querer para você, sabe, o melhor lugar aqui dessa terra e Deus diz, o melhor lugar para você não é o lugar que eu tenho para você. Eu tenho muito mais. Abundantemente. Nós precisamos desse favor de Deus na nossa vida. Foi esse favor de Deus que me trouxe até onde eu estou. É esse favor de Deus que eu quero na minha vida. Eu quero o mais de Deus. Eu quero o de repente de Deus. Eu quero o abundantemente de Deus. Eu quero que Deus me surpreenda. Já teve cultos. Aonde eu orei por cura divina e muitas curas aconteceram. Agora teve cultos que eu orei por cura divina e coisas maiores aconteceram. Eu estava num evento, numa cidade pequena. Estava num evento. E ali foi trazido uma mulher pelo marido dela, de cadeira de roda. E eles vieram de táxi até o lugar do evento. E quando a palavra começou a ser ministrada, a unção de Deus já começou a tocar ela. E a glória de Deus foi tão intensa que antes de eu impor as mãos sobre ela, ela já estava curada. Levantou daquela cadeira de roda. Bem, pra você ter uma ideia, eles pegaram um táxi pra levar a cadeira de roda de volta pra casa porque ela não quis ir de táxi. Ela foi de a pé pra casa com o marido dela. Ela foi de a pé pra casa com o marido dela. De tão feliz que ela estava de Deus ter curado ela. Deixa eu lhe dizer, Deus nos surpreende. O favor de Deus é algo diferente. É algo diferente. É por isso que quando o Espírito Santo, sabe, está impelindo você. Quando o Espírito Santo quer lhe trazer num lugar. Quando o Espírito Santo está lhe movendo a orar. Ou quando o Espírito Santo, sabe, coloca no seu coração um desejo de você se mover de um lugar. Fazer uma coisa diferente. Subir a um monte. Ou ir a uma igreja. Vá. Porque você não sabe o que lhe aguarda. Você não sabe o que lhe aguarda. Muitas pessoas têm dito assim, profeta, tenho sonhado com você. Bem, talvez você tenha que se aproximar mais do ministério profético. Talvez Deus queira que você se aproxime mais. Ou que você venha numa reunião ou num evento que eu esteja. Porque alguma coisa Deus quer fazer na sua vida. A glória de Deus, a presença de Deus, quando vem sobre uma pessoa. Nós não temos ideia do que Deus pode realizar. Não temos noção nenhuma do que Deus está fazendo. Eu gostaria que você declarasse aqui nos comentários, Deus faz mais. Deus faz mais. Sabe, não vá com uma ideia preconcebida. Não vá, sabe, com pensamentos limitados. Não vá com sonhos limitados. Não pense que suas orações podem chegar até aqui somente. Porque Deus pode fazer muito mais do que você pediu. Muito mais do que você está imaginando. Deus é Deus do mais. Vamos declarar isso junto. Precisamos do favor de Deus. Precisamos do favor de Deus. Senhor, libera teu favor sobre nós. Senhor, libera teu favor sobre nós. Comece a orar. Comece a orar e a pedir a Deus, Senhor. Libera teu favor. E eu sinto aqui, nesse momento, a presença de Deus muito forte. Devemos pedir esse favor. Senhor, vem sobre nós. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, vem sobre nós. Libera do teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O favor de Deus pode mexer com tudo na sua vida. O favor de Deus pode mexer completamente com tudo. Confie no Senhor. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. A Soneide, ela escreveu, profeta, eu vim contar o meu testemunho. Eu venho acompanhando as suas orações há mais de um ano e tenho tantos testemunhos para dar, mas vou relatar um deles. Eu sofria de dor nas pernas e má circulação. Tinha dias que eu não aguentava de dor nem dormia à noite. Na semana passada, em uma oração, o profeta disse que uma mulher que estava com esse problema, Deus estava curando ela. Eu tomei posse da palavra e para honra e glória, nosso Senhor, estou sarada. Não sinto mais dor nenhuma. Adeus, toda a honra e toda a glória. Aleluia. Milagres acontecendo nas orações. Milagres acontecendo. Amém? Quero pedir para você que está aí, ao vivo conosco, já deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com sete pessoas essa oração. Quem tem rede social, compartilha nas suas redes sociais, compartilha em grupos de WhatsApp, manda para alguém. Não seja um mar morto. Tenho ensinado sobre isso. Seja generoso. Compartilhe. Aprenda a abençoar. Aprenda a semear na vida de outras pessoas. Pega a oração, manda para alguém. Certo? Porque se você tiver uma atitude boa e mesmo assim as pessoas interpretarem errado, é elas com Deus, você fez uma boa semeadura. Então compartilhe, mande para outras pessoas. E aqui vem um recado muito forte. Domingo agora, com chuva ou sem chuva? Tempo bom ou não? Eu convido você a estar conosco nesse domingo. Nós teremos um culto profético. No final, vou estar orando pelos doentes. E eu convido você a vir. Anota o endereço aí. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar conosco neste domingo. Vai ser incrível. Vai ser sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. E você que não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez. Inscreva-se no canal. Foi Deus que te trouxe aqui. Deus tem um propósito. Você está sendo tocado por Deus. Amém? Eu sinto a glória de Deus. Eu sei, Deus está tocando em muitas pessoas aí. Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E se você quer dar o seu testemunho pra nós, Vá lá no meu site, no rodapé do site, você pode mandar o seu testemunho. www.profetaviniciusiracete.com.br Esse é o meu site. Lá no meu site você vai conhecer um pouco mais do meu ministério. Ali tem a minha biografia. Ali também tem nossos livros. Eu convido você a conhecer o meu site e conhecer também aquilo que Deus está fazendo. Inclusive, agora vamos ter reflexões diárias no site. Reflexões diárias pra você poder se alimentar com a palavra de Deus, com uma direção pra sua vida, com algo que vai te abençoar sempre. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Vem com teu poder agora, Sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração. Eu sinto milagres aqui. Eu sinto que coisas grandes irão acontecer aqui nessa oração. O Senhor é o Deus do mais, é o Deus do abundantemente. E nós te pedimos, Pai, libera teu favor sobre nós. Toque nossa vida com teu favor. Toque nossa vida com teu favor. Nós te pedimos, ó Deus, teu favor venha sobre nós agora. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos da tua graça. Precisamos do teu favor sobre nós. E oramos, Pai, pra que a tua mão de poder venha sobre nós agora. Venha sobre nós, te pedimos o teu favor. Libera teu favor, Senhor. E aonde houver uma doença, aonde houver uma dor, Que haja cura agora, total e completa. Eu declaro saúde no corpo físico dessa pessoa, Restauração do seu corpo. Eu digo a toda enfermidade física, emocional, Renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por essa casa, Pra que a presença de Deus entre nessa casa. A alegria do Senhor, a paz, a prosperidade. Meu Deus, todo negócio que estiver atado na vida dessa pessoa, A empresa que não está andando, As coisas que não estão avançando. Senhor, libera teu favor. Nós te pedimos, libera teu favor. E que com isso, Senhor, Novos começos aconteçam, Novas portas se abram. E que também, Muita saúde, Muita saúde na vida dessa pessoa. E isso é a marca do teu favor. Senhor, Libera do teu favor sobre essa casa. Senhor, Libera do teu favor sobre esse caminho. Eu oro no nome bendito de Jesus Cristo. E você que está em oração aí comigo, Diga comigo agora, Senhor, Queremos o teu favor. Diga comigo, Senhor, Queremos o teu favor. E toda pessoa que sente pontadas no corpo, Toda pessoa que sente dores agudas no corpo, Eu quero declarar o favor de Deus agora até cobre. E o Senhor arranca essas dores do teu corpo. O Senhor arranca toda a dor. E toda pessoa que está sendo atacada pelas trevas, Com setas malignas, Está sendo atacada espiritualmente, Eu cancelo agora completamente todo tipo de ataque contra a tua vida. E declaro que a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está sobre tua casa. A mão de Deus está sobre teu casamento, Para fazer esse casamento dar certo. A mão de Deus está sobre você e seus filhos, Para fazer com que a união seja uma união abençoada. Eu declaro que esta família é uma família abençoada. O favor do Senhor está sobre essa casa. O favor do Senhor está sobre essa família. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe tua casa. Que o Senhor abençoe tua família. Que o Senhor abençoe teus projetos. E que o favor do Senhor, Sendo derramado sobre ti, Traga transformação na vida de todos, Da tua casa. Amém e amém. Diga comigo, Senhor, Precisamos do teu favor. Aleluia, Aleluia, Glória ao nome de Jesus Cristo Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Amém. Compartilhe essa oração agora. Mande para os teus amigos. Seja generoso. Mande a palavra de Deus para outras pessoas. Amanhã, seis e sete da manhã, Estarei aqui junto com você. E se organize, Porque amanhã, Também será um dia de milagres. Um forte abraço a todos. Uma boa noite na paz de Jesus Cristo. Até mais, queridos. Fiquem na paz.